O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O tema de hoje são as bem-aventuranças que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nesse trecho do Evangelho, Jesus está, é o famoso Sermão da Montanha, em que ele fala sobre as várias bem-aventuranças. Então ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração. E ele diz que os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse Evangelho, eu vou começar pela primeira frase de Jesus, que é Quem são esses pobres que Jesus está se referindo? Será que ele está se referindo aos pobres que não têm aonde morar, que não têm alimento, que estão privados das condições mínimas de vida? Porque, normalmente, quando a gente pensa na pobreza ou pensa em pobre, a gente logo tem aquela imagem que traz, muitas vezes pela televisão, daquelas crianças que não têm roupa para vestir, que elas não têm o que comer, que elas não têm uma casa para morar, que elas não têm água, não têm luz, não têm esgoto, não têm asfalto, que não têm infraestrutura nenhuma. A gente imagina, então, a pobreza como a privação desses recursos materiais que nos dão um bem-estar. Então, é a pessoa que não tem um trabalho, que não tem condições de morar, de viver, de se alimentar, de ter uma vida digna. Então, normalmente, a gente associa a pobreza a tudo isso. Mas, as palavras de Jesus são bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o que seriam os pobres de espírito? O que é a pobreza de espírito? Se eu perguntar para você aí de casa que está me assistindo, o que é ser pobre de espírito? A gente pode ficar em dúvida, não ter uma resposta simples ou uma resposta fácil para essa pergunta. Num primeiro momento, a gente pode pensar que pobres de espírito são aquelas pessoas que não têm recursos de espírito, que poderia ser esse recurso de espírito. Talvez são pessoas que sejam pouco inteligentes, que sejam ignorantes, que sejam brutas, que sejam muito rústicas, são pessoas embrutecidas pela vida. Então, a gente pode dizer que esses são os pobres de espírito. Mas, se nós pegarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que pobres de espírito são os orgulhosos. São as pessoas que cultivam o orgulho. E, se a gente pensar, então, do lado contrário, então, quem é que seriam os ricos de espírito? São as pessoas que não vão cultivar o orgulho, mas que vão cultivar a humildade. São as pessoas que creem em Deus. Então, nós podemos ter pessoas que são pobres materialmente falando, que não têm recursos, que têm uma vida muito simples, mas que elas têm uma fé em Deus muito grande, que elas têm uma humildade, uma simplicidade muito grande. Então, apesar de elas não terem a riqueza material, elas têm uma riqueza espiritual. Então, lá no Evangelho diz assim, A ninguém é concedida a entrada no reino dos céus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, se nós devemos buscar cultivar alguma coisa em nossa vida, é essa simplicidade de coração e a humildade de espírito, para que nós possamos encontrar a felicidade. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais o que seria essa humildade, essa simplicidade. Nós temos que entender que a humildade é uma virtude que ela nos aproxima de Deus e que o orgulho, do outro lado, ele é um vício que nos afasta de Deus. Então, se eu estou buscando a felicidade nessa vida, eu devo, então, cultivar a humildade, porque ela é uma maneira de eu me aproximar a Deus. Então, se eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que também me submeto à vontade de Deus, porque eu creio que Deus é um ser superior a mim e eu vou, então, me submeter à vontade de Deus. Exatamente como está lá nas palavras que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, ou seja, seja feita a vontade de Deus e não seja feita a minha vontade, né? Porque se eu quero que seja feita a minha vontade, eu estou sendo egoísta, eu estou sendo orgulhoso, eu quero que as coisas venham até mim, eu não me esforço de ir até Deus. Então, quando eu quero que as coisas sejam feitas pela minha vontade, eu posso me revoltar contra Deus, porque as coisas não vão acontecer num simples estalar de dedos e sempre que eu quiser que as coisas sejam feitas. Então, muitas vezes a pessoa, por não conseguir o emprego, ou por não ter as condições de vida que acha que merece, ou por não ter aquela saúde que acha que merece, ela se revolta contra Deus, porque ela não entende que tem que ser feita a vontade de Deus e não a minha vontade. Então, quando eu tenho a humildade de me submeter a Deus, de aceitar o que Ele coloca na minha vida, é porque eu entendo que Deus sabe o que é o melhor para mim. Eu entendo que Deus tem conhecimento da minha vida atual e das minhas vidas anteriores, e Ele sabe daquilo que eu realmente preciso para evoluir e para crescer. Então, mais vale para a felicidade do homem ser pobre em bens materiais, mas rico em qualidades morais. Então, é muito melhor eu ter a pobreza material e desenvolver as minhas virtudes, as minhas qualidades morais, porque isso vai me trazer a verdadeira felicidade. Então, muitas vezes, nós buscamos a felicidade no carro, na casa, na viagem, em roupas, em joias, em coisas que são materiais e que elas não vão, elas não são garantias de que vai trazer essa felicidade que a gente tanto deseja. Muitas vezes, a gente conquista alguma coisa e logo aquilo perde a graça e você quer alguma outra coisa. Então, eu compro um carro e eu quero ter um carro melhor. Eu compro uma casa, eu quero ter uma casa maior. Eu moro em determinada região, eu quero morar em outra região. E isso acaba sendo um saco sem fundo que eu não consigo alimentar, né? Porque eu estou buscando coisas que não preenchem o meu espírito e que não preenchem a minha alma. O que vai preencher, de fato, são as qualidades morais, são as virtudes que eu vou cultivar na minha vida. Se eu buscar lá no livro dos espíritos, na questão 719, a pergunta diz assim, é repreensível ao homem procurar o bem-estar? ou seja, é pecado buscar a riqueza? É ruim eu buscar ter melhores condições de vida? O que os espíritos nos orientam? Eles vão dizer que o bem-estar é um desejo natural. ou seja, todos nós temos o desejo de ter melhores condições, de ter uma roupa melhor, de ter uma casa melhor, de ter uma vida mais confortável. Buscar isso é um desejo natural de todos nós. E Deus não proíbe, senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Então, buscar os bens materiais em por si só não é ruim. Ruim é quando eu abuso dos recursos que eu conquisto. Quando aquilo me transforma em uma pessoa pior. Então, só pra gente pegar um exemplo, se eu pego uma faca, a faca é um objeto material, em si, ela não é boa nem má. Se eu pego essa faca, descasco os alimentos, preparo uma refeição e sirvo pras pessoas que têm fome, essa faca ela é um instrumento de virtude. Mas essa mesma faca, se eu utilizar pra machucar alguém, pra ameaçar alguém, pra matar alguém, ela acaba sendo prejudicial à evolução do meu espírito. Assim também são os bens materiais. Eles por si só não são bons nem maus. Depende do uso ou do abuso que eu faço de cada bem material que eu tenha. Do que isso traz de consequência para as minhas ações e para aquilo que eu realizo. Então, se eu continuar aqui nas orientações que os espíritos nos passam, ele diz assim, Deus não incrimina a procura do bem-estar. Então, Deus não condena que a gente procure melhores condições. A não ser que esse bem-estar seja adquirido às custas de outra pessoa. E não se deve enfraquecer nem as nossas forças morais, nem as nossas forças físicas. necessárias. Então, quando é que a busca pelas questões materiais acabam sendo prejudiciais? Quando elas são adquiridas às custas de alguém. Quando eu exploro outras pessoas, quando eu, além de explorar outras pessoas, eu também posso ir aos limites das minhas forças físicas, da minha saúde física, ou quando eu ultrapasso as questões morais. Então, quando eu começo a roubar, mentir, enganar, quando eu uso de estratégias que não são de acordo com as questões morais, então, isso também compromete esses bens materiais que eu estou adquirindo. Eles acabam não sendo benéficos, porque eu estou, ao invés de melhorar o meu espírito, eu estou empobrecendo o meu espírito, apesar de estar enriquecendo o meu bolso. Então, é nessas questões que a gente deve se preocupar. Será que as conquistas materiais que eu tenho, elas estão prejudicando a minha evolução espiritual? Essa é uma questão para a gente fazer um pouco de reflexão. Ainda, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos lembra que toda vez que eu procuro me elevar, toda vez que eu quero ganhar destaque, eu vou ser rebaixado. E ele diz também que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. E nós também não viemos para sermos servidos, mas viemos para servir. Então, toda vez que a gente procura ter uma vida de rei, que a gente procura ter aí os súditos à nossa volta, que ter as pessoas nos servindo, essa imagem ela é ilusória, é uma ilusão que a gente constrói, porque, na verdade, nós não estamos aqui para que nós, para que todas as pessoas venham a nos servir, mas nós estamos aqui para ajudar as outras pessoas. Todas as vezes que eu ajudo as outras pessoas, eu estou me ajudando. Então, é nesse sentido que eu devo buscar a minha vida, caminhar a minha vida, buscando, então, auxiliar as outras pessoas, porque, com isso, eu também irei encontrar a justiça, o amor, a compreensão, a tolerância, eu vou desenvolver em mim as qualidades que são importantes e são necessárias. Então, o princípio da humildade que Jesus nos traz nessas questões que eu apontei até agora, nos mostram que o caminho para a nossa felicidade é muito diferente daquilo que a maioria das pessoas imagina e do que a maioria das pessoas estão buscando. Para pegar um outro exemplo, eu trouxe o Evangelho de Lucas lá no capítulo 14, quando Jesus está em um jantar, ele está na casa das pessoas jantando e ele observa que as pessoas estão buscando um lugar de destaque à mesa, estão buscando os melhores, os primeiros lugares, os melhores lugares. Então, Jesus resolve contar uma parábola para as pessoas que estão ali presentes e Jesus diz o seguinte, lembrando então que a parábola é sempre uma maneira de contar uma história que tenha algum fundo moral, é um ensinamento que a gente procura aplicar através de uma história. Então, Jesus diz então às pessoas que estão ali, se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar, pode ser que tenha convidado alguém mais importante do que você e o dono da casa que convidou os dois venha dizer a você, dê lugar para ele, então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Então, imagine que você foi convidado para uma festa, você chega lá e você procura o lugar de mais destaque ou o lugar mais importante. Só que se você não merece aquele lugar, a pessoa, o dono da festa, o dono da casa, ele vai chamar você para se sentar em outro lugar e isso na frente de todo mundo e aí você vai passar vergonha por ter achado que merecia um lugar mas que na realidade você está merecendo outro lugar. Então, qual a atitude que Jesus recomenda? Ele fala assim, pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você, amigo, venha mais para cima e isso vai ser uma honra para você na presença de todos os convidados. Então, se você vai a uma festa e você fica ali no seu cantinho esperando ser chamado, esperando para ocupar o seu lugar, Jesus diz que, então, você vai ser mais honrado porque, muito provavelmente, a pessoa que chega ali fala assim, ah, não, o seu lugar não é aí no fim da fila, não, vem aqui para frente, o seu lugar é aqui na frente de todo mundo. então, você ganharia esse destaque, né? Então, continuando, então, lá no Evangelho de Lucas, de fato, quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Então, quando a gente busca os melhores lugares, quando a gente acha que tem direito aos melhores lugares, às melhores posições, quando a gente se coloca numa posição é aquilo que a gente acha, mas isso pode não estar de acordo com o que as outras pessoas acham e muitas vezes, então, a gente é chamado a um local mais baixo, a uma posição inferior e que isso, para quem tem orgulho, né, exacerbado de achar que merece o bom e do melhor, vai sentir muita vergonha e vai se sentir intimidado. então, nessa passagem que Jesus procura nos dizer o seguinte, que a gente deve então deixar que as outras pessoas digam qual é o nosso valor e não a gente se colocar acima das outras pessoas porque senão a gente pode estar se equivocando quanto a isso, né, os considerados pequenos na terra quando morreram levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca. Então, o que será que as pessoas que eram mais simples, as pessoas que ninguém notava, o que será que elas levaram consigo que era a verdadeira riqueza? O que será que elas levaram que trouxe a elas um local de destaque lá no reino dos céus, né? O que será que a gente leva e o que será que a gente não leva, né? Então, só para a gente continuar ainda nesse estudo do Evangelho, ele diz assim, não se leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Então, muitas vezes a gente passa a vida buscando bens materiais, buscando títulos, né? Todos nós queremos conquistar uma titularidade, então as pessoas estudam, vão para a faculdade, fazem os determinados cursos para serem tratados de doutores, né? Porque isso é um título que acaba sendo um título, né? De nobreza na nossa sociedade de hoje, né? Então, nessa nobreza entre aspas, né? Então, muitas pessoas, a pessoa faz a faculdade e ela quer ser chamada de doutor pelo conhecimento que ela adquiriu e pelo título que ela adquiriu. Então, muitas vezes, a gente comete esses equívocos de achar porque eu tenho determinado carro, porque eu moro em determinada região da cidade, porque eu tenho determinadas condições financeiras, eu me coloco como superior às outras pessoas, né? E eu acho que sou superior e que é um equívoco porque eu não vou levar nada disso quando eu morrer. Então, tudo isso vai ficar pra trás. Então, o que de fato a gente leva dessa vida, né? O que a gente leva é o bem que nós tenhamos feito. A gente leva o amor que a gente tenha semeado. A gente leva as lições que a gente tenha aprendido. Então, se eu procurar resumir, o que a gente leva dessa vida? A gente leva as nossas virtudes. Então, as virtudes, o amor, a bondade, a tolerância, a compreensão, tudo aquilo de bom que eu fiz para as outras pessoas, é que de fato vão me acompanhar para a vida espiritual. O espiritismo, então, ele veio confirmar que o que mais vale nessa vida, nessa vida material, não são os bens que eu conquisto, não são os bens materiais, mas são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras, que são palavras de incentivo, de encorajamento, de bondade. Então, tudo aquilo que eu cultivo de bom e na prática do bem, é isso que eu vou levar para sempre junto comigo. E é isso que eu vou levar dessa vida quando eu deixar esse plano material e for para o plano espiritual. Ainda se eu pegar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, tem uma frase lá de Jesus que ele diz o seguinte, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Então, Jesus diz que para que a gente conquiste o reino dos céus, que a gente deveria ser como as crianças. Mas, Jesus usa as crianças aí como uma simbologia, um símbolo, uma imagem de humildade, de simplicidade. Então, se eu quero de fato ir para o reino de Deus, eu devo ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Normalmente, a gente tem então, geralmente a gente tem que as pessoas que são sábias ou inteligentes, elas são muito orgulhosas, então elas se colocam como superiores às outras pessoas e isso acaba atrapalhando na sua evolução moral. Então, se a gente de fato quer crescer enquanto ser humano, a gente deve buscar então a humildade e a simplicidade. se nós formos lá no livro dos espíritos, na questão 917, que fala sobre a perfeição moral e como combater o egoísmo, ele vai dizer o seguinte, o homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza, por isso ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males a fim de os remediar. Então, lá no livro dos espíritos, volta a confirmar que a busca pela felicidade é um sentimento natural que todos nós temos e que todos nós procuramos entender e contornar todas as dificuldades que nós tenhamos. cada um de nós, cada um você que está investindo nesse momento você sabe quais são as suas dificuldades e quais são os males que você tem que combater. Mas ele diz assim, ele continua explicando, quando o homem compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas que é a causa do mal que nós temos e que engendra o orgulho que produz o orgulho a ambição a cupidez a inveja o ódio o ciúme que magoam a cada instante então quando o homem entender que o egoísmo é que gera todas essas imperfeições que leva à perturbação das relações humanas e das relações sociais que provoca os conflitos entre as pessoas e provoca conflito entre parentes amigos vizinhos e colegas quando o homem entender então que o egoísmo é a origem de todos esses problemas quando o homem entender então que é o egoísmo que faz o amigo se tornar um inimigo que faz a gente ficar na defensiva contra os nossos vizinhos então eles dizem assim o homem vai compreender que o egoísmo é incompatível com a sua própria felicidade então todas as vezes que eu sou egoísta ou todas as vezes que eu busco ser as coisas só pra mim que eu busco ser egoísta que isso me afasta da felicidade e eles ainda explico que o egoísmo é a fonte de todos os vícios e que a caridade é a fonte de todas as virtudes então se nós temos que buscar alguma coisa na nossa vida aqui na terra não é a satisfação de todas as nossas vontades porque a pessoa que procura satisfazer todas as suas vontades ela está sendo egoísta ela não olha para as outras pessoas e a caridade que é olhar as outras pessoas com respeito com amor que é procurar fazer as outras pessoas o bem que a gente gostaria de receber é que vai ser então essa fonte de virtudes que todos nós devemos cultivar então se nós temos uma lição que aprender aqui na terra é aprender a cultivar a caridade o amor o respeito as outras pessoas porque isso vai nos ajudar a desenvolver a todas as outras virtudes que nós também devemos buscar o orgulho faz com que a gente acredite que nós somos superiores as outras pessoas só que se eu perguntar para vocês o corpo que você está utilizando nesse momento o envoltório canal que você utiliza não é o mesmo que as outras pessoas utilizam o envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico o corpo que o pobre utiliza não é o mesmo que o rico utiliza nós não temos os mesmos corpos então isso já mostra que em genuidade a nossa acharmos que nós somos superiores uns aos outros porque todos todos nós fomos criados simples e ignorantes todos nós partimos do mesmo ponto então para todos nós foi dado o mesmo ponto de partida e à medida que eu vou evoluindo eu vou entendendo então que todos nós somos filhos de Deus que todos nós somos iguais perante a Deus e que as diferenças que nós temos hoje elas são fruto então desse caminhar que cada um de nós foi realizando então nós temos que aprender que cada um tem um ritmo diferente que cada um tem um conhecimento diferente que cada um conquistou coisas diferentes e que essas diferenças que nós temos uns com os dos outros é que traz mais aprendizado para todos nós então muitas vezes a gente acha que nascer em determinado país é melhor do que ter nascido em outro país porque nós temos aí diferenças né às vezes materiais às vezes de oportunidades então nós achamos que nós somos melhores do que outros quando na realidade não faz diferença né nós todos somos iguais essas diferenças são formas de aprendizado que cada um de nós tem a oportunidade de vivenciar então quando a gente começa a entender tudo isso a gente começa a enxergar a nossa vida aqui na terra de maneira diferente né então o espiritismo nesse sentido nos abre os olhos para que a gente entenda a vida de uma maneira diferente né ainda nesse capítulo que eu estou falando com vocês o capítulo 7 do evangelho segundo o espiritismo né bem-aventurados os pobres de espírito ele finaliza esse capítulo né e eu gostaria de encerrar minha fala com essa missão do homem inteligente na terra né que ele fecha falando que cada um de nós tem uma capacidade de aprendizado diferente do outro dependendo da jornada que cada um já trilhou até agora e que a inteligência quando bem empregada ela é rica de méritos para a nossa vida atual e futura que a missão do homem inteligente na terra é utilizar essa inteligência para o bem de todas as pessoas então se Deus me deu mais inteligência e mais oportunidades para desenvolver essa inteligência é para que eu utilize essa inteligência para o bem de todas as pessoas inclusive para incentivar a fé em Deus então o homem que ele tem hoje mais condições de desenvolver a sua inteligência ele deve ajudar as pessoas que estão atrás retardatárias nesse processo então assim como o homem mais forte ajuda o homem mais fraco entendendo o homem como a humanidade então assim como o mais forte deve ajudar o mais fraco o mais inteligente deve ajudar aquele que tem mais dificuldade e quando o homem utiliza sua inteligência no benefício e no crescimento de todos é uma maneira também de ajudar a conduzir o homem a Deus porque quando nós olhamos tudo que é criado quando a gente olha a natureza quando a gente olha para o céu olha para os universos para todo esse planeta para tudo que tem à nossa volta a gente entende que isso só pode ser fruto de uma inteligência superior a nós que é Deus então vamos usar a nossa inteligência para o nosso bem e o bem das pessoas que estejam próximas de nós e que Deus nos ajude nesse propósito hoje e sempre tenham todos uma boa tarde que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus e que Deus te